É assim que gosta. Crianças que escovem os dentes depois de cada refeição. Basta um pouquinho de pasta de dente. Cuidado, Pops! Você vai criar um portal mágico. Proving! Olhe! Um bebê dinossauro. Olá, bebê. Não chore. Groovy, por favor, transforme-se em algo que os bebês gostam, como... Sei lá, uma chupeta? Groovy, olha como você está, Groovy. Todo babado de baba de dinossauro. O que foi, Pops? Ah, certo. Crianças, Pops tem razão. Nosso amiguinho entrou no presente através de um portal. Temos que viajar no tempo para achar seus pais. Tudo bem assim, pequeno Dino? Pops, por favor, abra o portal. Prontos para viajar no tempo? Chegamos. Bem-vindos ao Jurássico. Acontece que antes dos humanos, a Terra era habitada por estes enormes dinossauros. O que acham? Groovy, precisamos de um veículo para escapar? Não, Groovy. Não. Algo mais veloz. Corram, são T-Rex, os dinossauros mais perigosos. Ótimo. Escapamos deles. Melhor encontrarmos logo os pais do nosso amiguinho. O Jurássico é perigoso para uma humana, dois marcianos e uma voz em off. E agora? Ah, não. Outro dinossauro está vindo. Ainda bem que vem nos ajudar. É um inofensivo Triceratops. Ha! É a mãe dele. Que feliz coincidência. Bem, crianças, problema resolvido. Podemos voltar para o presente. Esse deve ser o pai. Oh, coitado. Está com dor de dente. Claro, como naquela época não se escovavam os dentes, é normal que doa. Groovy, consegue ajudar? Círculos, círculos, para cima e para baixo, três vezes ao dia e sorria, sorria, sorria. Adeus, amigos. Crianças, não tão rápido. O que estão esquecendo? Exato, de escovar os dentes. Lembre-se, não será preciso ir ao dentista se escovar os dentes regularmente. FIB adora seu novo livro sobre dinossauros. Groovy, você sabe o que são dinossauros? Dinossauros são animais que viveram na Terra há milhões de anos. Alguns eram herbívoros. E outros eram carnívoros. Porém, todos se reproduziam botando ovos. Quer adivinhar de qual dinossauro é este ovo? Pops, quer jogar? Adivinha de que dinossauro é este ovo? Hum, Pops, o que você está fazendo? Pops, abriu um portal. Onde será que vai dar? Pops, você nos trouxe para a era dos dinossauros? Estamos no Jurássico! Esperem, crianças. Isto pode ser muito perigoso. Ainda bem que Groovy consegue se transformar, se precisarmos. Este brontossauro parece muito simpático. Já aqueles T-Rex, nem tanto. Crianças, olhem. O que é isso? Aquele ovo de dinossauro se parece com o do livro? E está correndo perigo. Groovy, você precisa fazer alguma coisa. Crianças, temos que salvar o ovo. Groovy, você consegue. Aí está. Corra! Crianças, como acham que podemos fazer? Pops, tenha uma ideia. Um pterodáctil. É isso. Agora podemos salvá-lo e devolver para o ninho. Muito bem, crianças. São iguais aos do seu livro, Phoebe. Querem continuar brincando? E então, de que tipo de dinossauro seriam? Brontossauro? Não, Phoebe. Não podem ser ovos de brontossauros. Brontossauros são imensos para viver no alto dessa pequena montanha. Tirano-sauro-rex? Não, Groovy. Não podem ser de T-Rex. T-Rex não voam. E seria difícil demais para alimentarem os filhotes? É isso mesmo, Pops. Tem que ser um dinossauro voador. Já sabem que dinossauro é? Exato. Pterodáctilus. E acham que você é a mãe deles. Oh, lá vem a mãe deles de verdade. Está muito agradecida. Bom trabalho, crianças. Oh, uau. Que longo dia. Crianças, hora de dormir. Boa noite. Oi, crianças. Hoje é um dia muito especial. É o dia das bruxas. Phoebe, já separou a sua fantasia? Não? Você ainda não tem fantasia? Precisamos dar um jeito nisso. O dia das bruxas. Nesse armário deve ter alguma coisa para fantasia a Phoebe e o Groove. Que barulho foi esse? Tem alguém aí? Foram a mamãe e o papai Que sorte! Eles trouxeram fantasias novas para o dia das bruxas Crianças, vocês acham que a Phoebe e o Groove Vão se fantasiar de quê? Nossa! Que fantasias legais! Que tombo mais bobo, Groove Tenha mais cuidado Olhem quantas crianças fantasiadas Que divertido! Nós também vamos pedir doces? Legal! Oi, crianças Sabe o que tem que dizer agora? Isso! Doce ou travessura? Que bom! Eles deram um monte de doces Mas o Groove não gostou muito Ele prefere brócolis Hum, Groove Aonde você está nos levando? Essa casa é meio afastada É melhor a gente voltar Groove Não, entra aí Cuidado! Que golpe! Esse gato parece um cão de guarda Oh, é a casa de uma bruxa Ah, que bom É só uma velhinha Groove, você está sem fantasia Se transforme em alguma coisa Para pedir doces Doce ou travessura Groove se deu bem Ele ganhou brócolis Lembrem-se, crianças Vocês não querem ter dor de barriga Não comam tudo de uma vez Feliz Dia das Bruxas Está um lindo dia para brincar na praia Olha, essa menina também quer jogar Por que não passam a bola para ela? Quanto mais gente, mais divertido E ela levou a bola Não acredito Não é uma menina É uma sereia Phoebe, onde ela terá ido? Vamos precisar usar o GPS Groove Bom dia, Sr. Cavalo Marinho O senhor viu uma sereia com a bola? Oi, Sr. Peixe Espada Por acaso, viu uma sereia? Senhora Água Viva Viu uma sereia nadando por aqui? Não? Tubarões? É melhor vocês nadarem, crianças Calma Se tentarmos conversar com eles Alguém fala do baronês? Não E baleio? Tativa Mas acho que deu certo Ufa Nos livramos graças a essa simpática família de tubarões Que trouxe três pratos de arroz Amigos tubarões, estamos procurando uma sereia que levou a nossa bola Sabem quem é? Eles sabem? Vamos segui-los É um galeão espanhol autêntico Ele afundou há séculos Talvez tenha... Um tesouro? Nossa! Nossa! Olhem, crianças É a sereia E ela tem seus próprios tesouros É, Phoebe É a nossa bola Mas ela não quer devolver Para ela, é um tesouro E se deixarmos com ela e trocar por esses colares luxuosos Vocês aceitam? Todos felizes Mas o melhor de ter uma bola é poder jogar com os amiguinhos Haha, que aventura marinha legal nós tivemos hoje E aprendemos que o que não tem valor para uns Pode ser um grande tesouro para outros Ah, está na hora de levantar Mas, tenho tanta pena de acordá-los Olha, uma aranhazinha Mas é uma aranha tão bonitinha Viu? Nem precisa se preocupar Seria Lucas a aranha? Haha, que divertido Hmm, tenho uma ideia Groovy, transforme-se em uma aranha gigante Poderíamos passear pela cidade como Homem-Aranha Viva! A cidade é nossa, crianças Que divertido Haha, parecemos super-heróis Oh, não! Nós a assustamos Não fomos nós O filhotinho escapou Temos que ajudá-la a recuperar seu filhotinho Vamos lá, Groovy Você está quase pegando ele Tente pegar pela guia Vamos tentar de novo Cuidado com a rua Está muito movimentada Vamos lá, Groovy Mais uma vez Oh, não! Haha, viva! Você conseguiu! Muito bem, crianças Vocês são super-heróis bebês para ela Bom trabalho Todos nós que nos esforçamos para sermos bons com os outros Somos super-heróis Ei, estão indo à praia? Que legal! O que estão levando aí? Um guarda-sol Uma toalha Protetor solar Boia de braço Brinquedos Um flutuador Ótimo! Definitivamente tem tudo o que precisam para passar um dia genial Brócolis Brócolis Um radiador Um agasalho Groovy, essas coisas não servem para ir à praia Não, Groovy Primeiro tem que passar protetor Não quer se queimar, não é? Olha, como a Phoebe Oh, isso parece super-divertido O que é isso? Um tubarão? Oh, ainda bem Era um golfinho Os golfinhos são muito simpáticos Por que não brincam com ele? Ei, crianças Acho que estão chamando vocês Adoro mergulhar É muito divertido e podemos descobrir um mundo encantador embaixo d'água Olhe só quantos peixes Olhe, uma estrela do mar Que linda Haha, Phoebe Procurando sereias de novo? Sereias? Hum, não sei Mas com certeza tem muitos caranguejos no fundo do mar Gibi, sereias não existem O quê? O que é? Uma sereia? Um tubarão? Espere É um tubarão bebê Cadê os pais dele? Não se preocupe Vamos ajudá-lo a encontrá-los Missão Submarina Encontrar a família tubarão Nossa, um peixe palhaço? Vamos perguntar pra ele Ele está com um peixe cirurgião E uma tartaruga Haha, como no filme Procurando Nemo Talvez eles saibam alguma coisa Dory, você viu algum tubarão? Que ideia fantástica, Groovy Se você se transformar em animais aquáticos Poderá se movimentar embaixo d'água com mais facilidade Bom, nem sempre Cavalos marinhos não são lá muito ágeis Estamos aprendendo muito sobre animais hoje Vamos perguntar se eles viram tua família, tubarão bebê Com licença, Sr. Cavalo marinho Por acaso o senhor viu algum tubarão? Sra. Golfinho Viu algum tubarão? Sr. Peixe espada? Água viva? Baleia? Não, não se preocupe Peixes têm memórias muito ruins Tenho certeza que algum deve ter visto Só não se lembra Vamos ter que procurar pistas Olhe, é uma rede de pesca? Hum, parecem assustados Vamos dar uma olhada Tubarão bebê Seus pais? Oh, não Temos que andar rápido Vamos precisar cortar a rede Mais rápido Bom trabalho, pessoal Você lembra do nome de todos os animais que aprendemos hoje? Sim Estrela do mar Caranguejo Muito bem Sim Peixe palhaço Como Nemo e seu pai Ótimo Peixe cirurgião Tartaruga marinha Elas vivem mais de 100 anos Cavalo marinho Que lindo Água viva Cuidado com elas O inteligente golfinho Baleia enorme Tubarão Que medo Vamos cuidar dos oceanos Para que eles possam Todos viver felizes Uau, filho Que lindos estão ficando os animais O leão O elefante A zebra E quase pronta A girafa Ei, o que foi isso? Tudo bem Não se preocupe Que legal, Groovy O que está acontecendo? Vamos descobrir São obras para melhorar a rua Acho que ainda vai demorar Acho que vamos ter que nos acostumar Eles ainda têm muito para fazer Como assim? Já? Hum, que estranho Crianças Vocês acham que Phoebe e Groovy Deveriam ajudá-los? Que divertido Uma nova aventura Os equipamentos de construção Pararam de funcionar? E não conseguiram terminar o trabalho Sozinhos eles não vão conseguir Precisam de nossa ajuda Phoebe e Groovy vão ajudá-los Groovy consegue se transformar Em qualquer coisa Certo, Phoebe? Por exemplo Em uma perfuratriz Bom, tá Que tal uma escavadeira? Não, Groovy Cuidado São coisas frágeis Melhor tentar outra coisa Uma demolidora? Não, não Acho que não foi uma boa ideia Já sei Groovy Porque você não deixa eles De operar Eles é que são os peritos Haha Bom trabalho, Groovy A rua ficou ótima Boa noite, crianças Amanhã será tão emocionante quanto hoje Não se preocupe, Groovy Juntos daremos um jeito Tchau Tchau kaç Tchau Legenda Adriana Zanotto